A noite te apavora, o vento te sufoca As grandes ondas dizem ser teu fim A solidão te assola e as lágrimas rolam O medo quer paralisar tua fé Mas levante-se agora, comece a adorar Jesus está no barco, então você pode descansar Ele acalma o vento e o temporal Pode adorar porque Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Mas levante-se agora, comece a adorar Jesus está no barco, então você pode descansar Ele acalma o vento e o temporal Pode adorar porque Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Quando pensou ser o teu fim Jesus estava bem ali Te ensinando a defender E a confiar no que ele diz Ele é o dono do tempo Ele acalma o vento Não vai naufragar Basta uma palavra dele Que a tempestade vai passar Então creia Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar Jesus está no barco Jesus está no barco Não vai naufragar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Vai chegar Quem te chamou garante Que do outro lado você vai chegar Que do outro lado você vai chegar Deus está no barco Que do outro lado você vai chegar Então sente Que do outro lado você vai chegar Você vai chegar